Bom, Tony Rodrigues, além da notícia, hoje eu queria falar sobre o senador Ciro Nogueira. Quero falar também sobre o coordenador de comunicação, ou melhor dizendo, sobre o coordenador, não, sobre a coordenadoria de comunicação do estado do Piauí. Mas antes eu queria que você deixasse o seu gostei, ativasse as notificações e se inscrevesse no canal. Também fizesse o compartilhamento, divulgasse, se possível, claro. Então vamos lá? Vamos lá. O senador Ciro Nogueira, que é o presidente nacional do PP, tem feito pressões junto ao governador Wellington Dias, do PT, que é seu aliado de primeira hora, assim ele diz, para que transforme a coordenadoria de comunicação do estado numa secretaria. Agora não pense o senhor, a senhora, o jovem, o nobre amigo internauta, que essa pressão tem por objetivo prestigiar e dar mais poder ao seu amigo, João Rodrigues. Porque o João Rodrigues deixou o senador Vein, o Helmano, para se aliar ao PT. Ele filiou, inclusive, no PT no dia da visita do criminoso condenado Lula ao Piauí. Ele assinou a ficha de filiação, hoje ele deixou o PTB, hoje ele é petista. Todo mundo tem um lado, não é isento. A imparcialidade, quem tem que ter é o Tônio Rodrigues. Todo mundo pode ter partido, pode ter o lado. Eu não, eu tenho obrigatoriamente que ser imparcial. Mas vamos lá. O que é o objetivo do Ciro Nogueira? O Ciro Nogueira, o objetivo dele, minha gente, é trazer um camarada para cá, para o Piauí, chamado Mário Rosa, que é um consultor de crises políticas. Quem é Mário Rosa? Mário Rosa é um jornalista, autor de livros sobre crises, aqueles políticos que estão enfrentando problemas com a justiça, com a Polícia Federal, envolvido na Lava Jato, nessas coisas todas aí, problemas com a justiça. Está enfrentando dificuldades para eleições e tal. Esse camarada, ele é especialista nisso aí, resolver problemas nos políticos. Ele é amigo de quem? E já trabalhou para quem? José Sarney, Renan Calheiros, Gedel Vieira Lima, Jader Barbalho. E ele próprio já enfrentou problemas com a Polícia Federal e com a justiça. Num dos seus livros mais recentes, ele conta até mesmo sobre a sua recente, isso aí quem tornou público foi ele. Estou falando aqui porque ele botou no livro. Recente separação, uma crise conjugal que resultou numa separação devido ao seu estresse provocado pelo trabalho, pelo excesso de dedicação às causas dos políticos corruptos. Então, Mário Rosa seria o secretário de comunicação na pasta a ser criada. Com o fim da SECOM, criaria-se a SECOM. E aí seria o defenestrado, o senhor Rodrigues seria um secretário executivo. E o secretário de comunicação seria Mário Rosa. Com que objetivo? De preparar o terreno para que Ciro Nogueira seja o candidato a governador do Estado. Não é? É. Ele quer ser o candidato a governador do Estado com o apoio do governo. Ele se livra da Lava Jato, toda essa história que está envolvendo ele aí. Porque ele acredita que não vai mais acontecer nada devido a tantos anos de acusação e ele já tem na ponta da língua toda a história. A história é que é uma perseguição política, do mesmo jeito do Lula. O Lula está preso, segundo os seus seguidores, por uma infâmia da justiça, por uma perseguição, porque ele deu comida aos pobres, porque os pobres sempre tiveram vez. Esses 62 milhões de gente aí que estão no Serasa, no SPC, essa falência que o Brasil passou de 13 milhões de desempregados, tudo isso é culpa da Lava Jato. Essas empresas, trezentas e tantos mil empresas que fecharam as portas, é culpa da Lava Jato, da Polícia Federal e da Justiça. Não teve nada a ver com o PT e nem com o Lula. A mesma argumentação é recomendada, isso tudo é argumento do Mário Rosa. A mesma argumentação é recomendada ao senhor Ciro Nogueira, que é o que ele tem dito a solapar aos seus amigos mais próximos. Enfim, não é para levar a sua atuação, não tem por objetivo apoiar ninguém. Ele quer ser candidato a governador. E para isso já tem espaço em muitos lugares. Prefeituras inúmeras, prefeitura na capital, da capital, governo do Estado. Embora o governo esteja falido, o que ele promete é aproximar-se do governo federal, recuperar as finanças do Estado através... Ele tem feito a sua parte. O Estado, você está vendo aí como é que está. Meu amigo Tony Rodrigues, direto de São Miguel do Tapuio. Aqui é a estrada que vai para Pimeteiras, meu filhão. Você estava reclamando das estradas esburacadas outro dia? Olha aqui, caminho para Pimeteiras, como é? Não tem asfalto coisa nenhuma, filhão. Olha aqui, meu registro é aqui para você postar no seu canal. Estrada para Santa Cruz. Olha aí, outro registro. Olha aí como é a estrada. Olha aí, olha. Estrada é só isso aqui. O asfalto mandou lembrança. E um abraço. Lá naquele trecho de ontem, lá da P.I. 120, fui liga São Miguel do Tapuio e Pimeteiras, os caras até botaram a placa. Sem asfalto, sem votos. Aí meu registro. Ele tem feito. As prefeituras municipais apoiadas por ele, vocês estão vendo aí como é que está, né? Estão todas de bem com as finanças. Esse Ciro é um artista da PELMEX. É um artista da PELMEX. Se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações no sininho. Pessoal, grande abraço, muito obrigado. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Valeu. Tchau.